Kátia, eu quero fazer academia, não consigo. Quero acordar cedo, não consigo. Quero ter mais tempo pra sair com a minha esposa, não consigo. Quero poder chegar cedo no meu trabalho, pra ficar de olho nos meus colaboradores, incentivar eles, motivar eles, não consigo. E assim, uma vez, um cliente chegou no meu consultório, desesperado, pedindo ajuda, querendo saber como que ele conseguia mudar a vida dele, mudar os hábitos dele, sem sentir que tudo isso poderia ser algo que exigisse muito dele. E ali, durante a nossa conversa, durante o nosso primeiro contato, na primeira consulta, eu comecei a observar o quanto ele se auto-exigia, o quanto ele era muito crítico com ele mesmo, o quanto ele não tava priorizando o que era importante, e o quanto ele tinha aquela velha, aquele velho hábito, na verdade, né? De procrastinar, essa palavra que não faz muito tempo que a gente tá ouvindo, é o hábito de sempre esperar pra depois, é o hábito de chegar em casa, se atirar no sofá e não fazer o que precisa ser feito, é o hábito de, sim, não conseguir acordar cedo, não ter aquela motivação, não ter aquela vontade de fazer o que precisa ser feito. Por que as pessoas têm essa dificuldade de direcionar, né? De querer mudar, mas sentir que isso exige tanto esforço, tanta energia, que elas não conseguem. Elas simplesmente não conseguem. E eu digo que uma das coisas que eu trabalhei muito no consultório com essa pessoa, era aquela sensação de frustração. Não só pra rotina diária dele, porque um dos motivos principais dele vir buscar o meu atendimento, a minha terapia, era porque ele queria começar a, principalmente, né? O foco central do trabalho, que ele queria melhorar e mudar na vida dele, era essa coisa de não conseguir acordar cedo. Essa era uma das principais dificuldades que ele tinha no momento. Porque ele queria produzir mais durante o dia e ele se sentia um inútil, porque ele acordava tarde, chegava tarde na empresa, tinha uma empresa, tinha funcionários, tinha tarefas, tinha atividades diárias pra fazer, ele tinha coisas, responsabilidades, né? E ele não conseguia se desenvolver, ele não conseguia fazer, ele não conseguia produzir. E com isso, ele se sentia muito frustrado. Então, ele se sentia incapaz, ele se sentia diminuído, ele se comparava e isso destruía a autoestima dele. Então, ao longo das nossas conversas, de alguns movimentos que a gente foi fazendo na terapia, eu lembro que a gente fez um processo de regressão muito intenso, muito legal, que mostrou pra ele essa sensação de que ele tinha que curar, resolver internamente a frustração. E eu lembro, assim, vagamente, né, gente? Porque eu não posso nem expor esse tipo de caso, mesmo sendo já antigo, eu não gosto muito de expor, porque isso expõe a vida das pessoas. E talvez ele esteja me assistindo, então eu não quero falar com tantos detalhes. E também não convém, porque eu acredito que o que mais importa nesse momento é falar a grande lição que veio com essa experiência, né? E a grande lição que veio, em primeiro lugar, essa pessoa, ele era muito pai de todo mundo. Ele queria resolver tudo pra todo mundo, ele queria fazer tudo pra todo mundo, e ele não parava um minuto do dia sequer pra olhar pra dentro, pra cuidar da pessoa mais importante, que era ele mesmo, que é o que nós falamos tanto aqui no canal. E à medida que a gente foi trabalhando, e que a gente foi vendo, né, através da regressão, através dos trabalhos que a gente desenvolveu no consultório, que ele precisava mudar isso, ele começou a priorizar o que era importante, ele começou, até anotei aqui algumas coisas que eu lembrava, assim, dessa consulta. Ele se mantinha muito preso em padrões, né, por ele querer ser pai de todo mundo, ele tinha um padrão de que ele tinha que fazer muito sacrifício pra conseguir as coisas. E que ele tinha, que tudo era difícil, ele tinha um olhar na vida em que tudo era difícil, tudo era trabalhoso, tudo exigia muito sacrifício, tudo exigia muito dele. Por quê? Porque ele queria ocupar um lugar na vida das pessoas que não era o lugar dele, o lugar de pai. Nem pai ele era, porque ele era casado, tinha uma esposa, mas eles não tinham filhos. Então naquela, naquele momento, até não sei, faz muito tempo que eu não vejo essa pessoa, mas até aquele momento, ele nem filhos tinha pra se colocar como pai. Mas ele tinha essa tendência de querer ser grande na vida dos outros. E essa sensação de querer ser grande na vida dos outros, fazia com que ele assumisse muitas responsabilidades com seus colaboradores, com pessoas da família, porque ele tinha pessoas da família que trabalhavam na empresa e ele queria ser pai das pessoas da família. E isso gerava muito desequilíbrio, muita desordem. Aquelas pessoas que trabalhavam com ele que eram da família, não conseguiam se desenvolver dentro do trabalho, não conseguiam fazer o que precisava ser feito, porque a cobrança era muito grande. Tanto a autocobrança dele, porque essa coisa de querer ser pai de todo mundo, faz você se cobrar demais diante da vida, diante das pessoas. E aí você se cobra pra ser perfeito, mas você não consegue nem chegar perto disso, porque você assume um lugar que não é seu, você não sabe desempenhar esse papel. E aí as pessoas acabam tendo conflito com você. No caso dele, ele tinha muito conflito o tempo inteiro. O que que acontecia, né? Qual era a consequência dessa atitude que ele tinha? Os colaboradores chegavam atrasados, os colaboradores não faziam o que ele pedia, ele não conseguia manter colaborador, tinha uma rotatividade muito grande na empresa, ele não conseguia ficar com as pessoas na empresa. Ou seja, é aquela história da lei da troca em desequilíbrio. Ele dava demais e ele também exigia demais. O que que as pessoas faziam? Elas não tinham como compensar essa ajuda, e aí elas se revoltavam, indo embora, não fazendo o que ele pedia, se sentindo incompetentes, e até às vezes sendo agressivas com ele. Então olha que olhar profundo. E eu me lembro que a gente começou a trabalhar isso no consultório, porque a sensação de frustração, e essa coisa de querer se sacrificar demais pelos outros, era o papel invertido na vida das pessoas. Ele tinha que entrar dentro da empresa dele e saber que ele era somente o chefe, e que já era um cargo grande. Agora, ser chefe e pai de todo mundo, piorava tudo. Então ele precisava aprender a assumir o lugar dele dentro da empresa, e assumir o lugar dele na vida dos colaboradores. Na família, quem ele era? Ele era o filho, ele era o irmão, ele era o primo, e dentro da empresa ele tinha que se colocar como um chefe. Então ali a gente começou todo um trabalho, onde ele parou de perceber, de sentir a vida como um grande esforço. Pra que ele pudesse fluir, e pudesse então cumprir com os objetivos que ele tinha. Que eram acordar cedo, fazer exercício físico, ter uma rotina mais saudável, fazer as coisas pra cuidar dele. Por que ele não conseguia cuidar dele, gente? Pensa bem comigo, você que já me acompanha, ou você que tá chegando aqui agora. Com essa reflexão que a gente fez juntos aqui, o que você acha? Por que você acha que ele não conseguia acordar cedo, e fazer as coisas que ele gostaria, ter uma rotina mais saudável, ter mais tempo pra si? Lógico, ele não tava ocupando o lugar dele, na vida das pessoas com quem ele convivia, no trabalho, e tava com grandes desequilíbrios no casamento. Porque ele não queria ser o marido. Ele inconscientemente queria ser pai da esposa. E com isso, os dois estavam tendo muitos conflitos. O casamento tava indo por água abaixo, e a gente não sabia se ia conseguir salvar o casamento. Era outra questão que a gente tava trabalhando no consultório. Por conta dessas dificuldades que ele tinha, da rotina, dos hábitos no dia a dia, que ele não conseguia mudar, a esposa tava incomodada. Porque ele não acordava cedo, porque ele não fazia parte dele em casa, porque chegava em casa, ele tava esgotado de tanta energia que ele dispendia pra ser o pai de todo mundo durante o dia. Entende? Então, uma das coisas que você precisa observar é, você não pode ser pai e mãe de todo mundo. Você não pode se envolver com a vida de quem não te diz respeito. Eu sei que eu falo muito isso, e eu sei que isso às vezes é óbvio pra algumas pessoas, mas mesmo assim, gente, eu estudando isso todo dia, exercitando todo dia aquela coisa de fechar os olhos, imaginar os meus pais, me colocar no meu lugar de filha, como a gente já fez em outros vídeos aqui, ainda assim, às vezes eu me coloco no lugar de grande na vida das pessoas. Principalmente quando são pessoas próximas a mim. Esses dias mesmo, eu tive um conflito com o meu marido em casa, a gente tava conversando sobre uma situação do mercado dele, que ele veio me contar e tal, e ele chegou e começou a me falar sobre a situação, e começou a me contar uma situação adversa lá, que tá acontecendo no mercado, que ele tá um pouco incomodado e tal, e ele começou a me contar, e eu não fiz aquele exercício mental de me colocar no lugar de esposa, que eu sempre digo pra vocês, né? No momento em que meu marido chega em casa, me conta uma situação, e ele quer a minha opinião, ele quer a minha ajuda, ele quer o meu olhar, eu sempre, enquanto ele tá falando, eu fico pensando do meu lugar de esposa, como eu posso ajudar. Porque as mulheres adoram ser mãe dos maridos, né? E os maridos adoram ser pai das esposas. Então, já começa a mudar isso. E aí, naquele momento eu não fiz esse exercício. Porque são tantos anos numa postura errada, que pra gente começar a mudar a nossa postura diante das pessoas que a gente ama, a gente precisa sim dizer pra nossa mente, Ei, agora eu sou a esposa. Ei, agora eu sou filha. Ei, agora eu sou filho. Se você não faz isso, a sua mente subconsciente governa as suas atitudes. E aí você se exige, ou exige de você querer fazer mais do que você deve. E aí o que eu fiz? Comecei a desembuchar, assim, falar um monte de coisa. Ah, porque tu tem que cuidar isso, porque tu tem que cuidar aquilo, porque tu tem que ver isso, porque tu tem que ver aquilo. E eu vi que ele foi se encolhendo, assim, no sofá, e me olhando com aquela cara, assim, apavorada. Meu Deus do céu, ela vai voar em mim. Daqui a pouco eu me dei conta, e eu respirei fundo e falei, ai, desculpe, desculpa. Tive a humildade de dizer pra ele, ai, desculpa, acho que eu exagerei, né? Vamos lá, vamos pensar juntos aqui sobre a situação que tá acontecendo. E aí eu dei um passo pra trás, pedi desculpa pra ele, porque de novo eu tava querendo ser mãe dele. De novo eu tava querendo interferir numa coisa que não cabe a mim, gente. Eu posso ajudar dando meu olhar de fora, justamente por não tá lá no dia a dia com ele. Porém, quem tá lá no dia a dia é ele, quem tem que tomar as decisões é ele, não sou eu que tem que tomar as decisões pra ele. Eu tô ali como esposa, sou sócia da empresa, sou, mas ele é o sócio majoritário, ele tem mais responsabilidade dentro da empresa do que eu. Então eu posso contribuir sendo sócia da empresa e sendo esposa de uma maneira mais leve, mais fluida, e quem toma a decisão é ele. Então essa coisa da gente se colocar no nosso lugar, gente, é um exercício diário que eu preciso cuidar, porque veja bem, eu falo disso pra vocês o tempo inteiro e acabei caindo essa cilada esses dias, agora, faz pouco tempo. Às vezes também eu vou visitar minha mãe, quando eu vejo eu tô dizendo pra minha mãe como é que ela tem que fazer as coisas na vida dela. E aí eu dou um passo pra trás, assim, né? Mentalmente pensando, cara, eu sou só filha, eu não sou mãe da mãe, calma, deixa eu me colocar no meu lugar. Outro dia eu tava lá na casa dela, já faz tempo isso, e a gente começou a discutir sobre alguns assuntos e eu fiz a mesma coisa que eu fiz com meu marido, comecei a dizer pra minha mãe como é que ela tinha que agir. Aí eu vi que a minha mãe estralou o olho, assim, né? E eu, calma, Cátia, calma, eu não sou mãe, eu sou só filha. Aí eu respirei, sabe? Me acalmei, porque a gente até se impõe, até a nossa postura vai pra cima, assim, e a pessoa se assusta. E aí ela acaba ficando chateada, né? O desequilíbrio já aconteceu, a desordem já aconteceu, mas se você tem humildade pra dar um passo pra trás e pensar, uau, exagerei, aí tudo muda. E essa foi uma grande lição que eu já aprendi naquela época com esse cliente, com esse consultante. Ele foi me ensinando a mudar a minha postura e com isso eu fui ajudando ele a mudar a postura dele. E ele tava em processo de mudança profissional naquela época, e ele tava mudando os negócios dele e tal, e a gente conseguiu mudar muito a postura dele, ele conseguiu mudar muita coisa no dia a dia. Então essa é uma das coisas que eu digo que faz você mudar sem esforço. Porque você começa a ocupar o seu lugar, você começa a parar de se esforçar, de olhar pra vida com sacrifício. Limpe essas memórias, limpe essas atitudes de você se colocar como grande. Porque quando eu me coloco como grande, eu acabo tendo que sim me sacrificar demais pra conseguir as coisas. Só que a vida não funciona dessa maneira, e as leis da vida, as leis da natureza, as leis naturais, elas dizem que tudo tem que ser fluido. Olha pras águas. Elas fluem, gente. O obstáculo vem, ela passa pelo obstáculo e ela continua. Se tem uma pedra, se tem um galho, se tem qualquer coisa, a água continua correndo. Essa é a nossa natureza. Essa é a vida. Então agora, fecha os seus olhos aí, respira profundamente, solta todas as tensões, dá uma respirada boa, sabe? Inspira mais longo, respira mais longo, sente o ato de respirar, sente a vida quando você respira, sabe? Se entrega pra esse momento, esteja presente pra o que você tá vivendo agora, aceite a vida como ela é, olhe pro seu passado, olhe pra você, concorde com tudo como foi, se coloque no seu lugar diante da vida, sinta a sua mãe do lado do coração, do lado esquerdo, sinta o seu pai do lado direito, se sinta menor do que eles, porque você é menor, você veio depois, pela lei da ordem, da hierarquia. E quando você começa a se colocar no lugar de filho, que é o primeiro lugar que você ocupou quando você nasceu, você começa a ter mais consciência do lugar que você ocupa na vida das pessoas. E nesse momento em que você ocupa o seu lugar de filho, de filha, agradeça pela vida que você recebeu, aceite e acolha esse momento, aceite, acolha e concorde com tudo como foi, pra que você consiga ter mais amor, alegria, leveza na vida. e a vida vai ser mais leve pra você, porque você vai cuidar da pessoa mais importante da sua vida primeiro, que é você. E depois você vai ter muito mais energia e disposição pra auxiliar quem estiver ao seu lado. Inspire novamente, solte. e diga mentalmente, eu deixo a vida fluir livremente, eu sou mais, eu posso mais, eu mereço mais, eu deixo a vida fluir livremente, eu sou mais, eu posso mais, eu mereço mais, eu deixo a vida fluir livremente, Eu sou mais, eu posso mais, eu mereço mais Que assim seja Muita gratidão Se gostou desse vídeo, compartilha Deixa seu comentário aqui E nos vemos no próximo vídeo Um beijo, até lá Kátia, eu quero fazer mais academia Mais academia não Quero mais tempo pra fazer academia Fazer mais academia não dá Mais de uma não vai Ai meu Deus Kátia